Uma cena viralizou na internet nesse fim de semana. Imagens feitas com um celular mostram uma mulher sendo levada à força por um homem na Grota da Alegria em Maceió. Esse caso chama atenção para o fato de como as pessoas que flagrarem esse tipo de violência devem agir. A Maria Maciel traz mais detalhes desse caso e explica quais são as maneiras de denunciar. Todos os dias, dezenas de mulheres são vítimas de violência doméstica. Grande parte dessas agressões acontece dentro de casa, entre quatro paredes. Mas há também situações em que essa violência extrapola os muros e ocorre em vias públicas na vista de todo mundo. No último sábado, um vídeo recebido pela Associação AME e publicado nas redes sociais pela advogada Júlia Nunes mostra o momento em que uma mulher é segurada e arrastada por um homem pelas ruas do Benedito Bentes. Em um determinado momento, a mulher grita, pede que ele a solte. Logo depois, os dois desaparecem rumo à grota. O vídeo foi gravado por um morador de um prédio. Agora, se você presenciasse uma cena como essa, qual seria a sua reação? Você sabe a quem pedir ajuda? A advogada Júlia Nunes dá algumas orientações. A primeira coisa que tem que ser feita é ser ligada para a polícia militar através de um 190 para que ele possa encaminhar uma viatura ao local. Logo em seguida, se possível, até de forma comitante, que filmem. É necessário essa prova. É necessário para a defesa da mulher, para poder comprovar e até para que a gente possa identificá-la e encontrá-la. Muitas vítimas, quando há relação doméstica, depois de ocorrido que o sangue baixa por medo, por dependência econômica, por dependência emocional, acaba dizendo que o crime não aconteceu. Então, quando a pessoa filma e encaminha para as autoridades, seja para a polícia, para uma associação, a gente tem como reivindicar o direito dessa mulher, independente dela. Nesse vídeo, não dá para identificar se, não dá para saber se existe uma relação entre esse homem e essa mulher. Ou ela podia estar sendo vítima também de algum crime, né? Mesmo nessas situações, é importante essa denúncia. Eu posso dizer que ela sim foi vítima de crime, é incontestável, pelo modo que ela foi agarrada, que ela foi contra a sua vontade, arrastada e pelo pedido de socorro. O que a gente não pode afirmar é que há uma relação doméstica. Nós descemos a grota em busca de informação, para saber se existia, se a mulher morava preto, se eles conheciam aquele homem do vídeo. E o que foi passado para a gente é que, possivelmente, tenha sido uma questão de débito com o tráfico, e não de relação afetiva de Maria da Penha. Então, a gente ainda não sabe, a gente espera que ela seja encontrada com vida, o mais rápido possível, para que a gente possa acolhê-la e poder reivindicar os seus direitos. Mas a gente não pode dizer que foi relação afetiva, não. Hoje, se você não quer se identificar, não tem problema algum. E não há identificação do seu telefone, do seu nome, de absolutamente nada. E a nossa associação também. Se você sabe quem é essa mulher, se você sabe quem é esse agressor, entre em contato conosco. Os seus dados serão 100% preservados. A gente, em momento nenhum, vai te expor. A gente nem consta em nosso relatório quem ligou, o nome, qualquer tipo de informação. Então, é 100% sigiloso e você pode salvar uma vida. Você falou em salvar a vida, é uma responsabilidade de todos, né? No momento que a gente se omite, a gente também pode ser responsável. Perfeito. A gente reclama tanto do outro, de mulheres que não denunciam, de mulheres que não gritam. E quando a gente vê a violência batendo em nossa porta, a gente não faz nada. Eu me surpreendo cada dia mais com o silêncio dos bons. Porque, para mim, o bom que silencia não é bom. É ruim também. Hoje é com ela, amanhã pode ser com você. Esse agressor provavelmente não tinha sido feito a primeira vítima. Ele faz uma, faz duas, faz três, até que bata em sua porta. Então, ajude sem bater a violência em você. Acione a polícia, acione as associações. Mande informações que a gente está pronto para poder fazer o máximo possível por essa mulher. Nós procuramos a polícia militar para saber os procedimentos adotados sobre essa situação. Em nota, o 5º Batalhão de Polícia, responsável pela região, disse que assim que soube do ocorrido, enviou uma equipe de policiais ao local. Mas que, ao chegar lá, não encontraram ninguém. E os populares que moram na localidade também não quiseram falar sobre o assunto, já que impera a lei do silêncio. A nota diz ainda que nenhum caso de violência doméstica ou homicídio foi registrado naquela região. Agora, é importante que as pessoas que tenham alguma informação, tenham visto essa mulher ou mesmo o homem, possam ajudar nesse trabalho para identificar que entre em contato, então, com a polícia pelo Disque Denúncia 180 ou 181. Porque essa mulher que foi vítima de violência, ela pode nem mesmo estar viva. Pode ter sido vítima, inclusive, de um feminicídio. E toda ajuda é bem-vinda. Do bairro do Pinheiro, Maria Maciel.